Sabe que algum tempo atrás eu estive gravando aqui na Forest House, aí me chamou a atenção esse conjunto de sofá, country, dois e três lugares. Aí eu falei pra Silvana, por que que vocês não colocam, fazem um preço legal, vocês colocarem, o que que aconteceu? Vendeu muito. Muito. E nunca mais eles tiraram da promoção, né? Não, vai ser sempre. Porque realmente vale a pena. Olha, o conjunto de sofá, dois e três lugares, aqui é o country. Tanto este conjunto de sofá, como o Atlanta, é o mesmo preço. Vocês estão fazendo a dez parcelas? De 65 reais. De 65 reais. Você pode escolher tecido também. Olha, tem opção de tecido, inclusive tem a sala de jantar combinando com a linha country. Realmente vale a pena você dar uma passadinha por aqui. Inclusive pacotinho, eles separaram nessa semana, que é o conjunto de sofá, dois e três lugares, mais a mesa de centro, acompanha também o rack. E essa cadeirinha decorativa, são cinco peças, só 12,98 reais. Olha, 12,98. Agora, se você quiser trocar esse conjunto de sofá, dois e três lugares, por esse conjunto aqui do pacotão, tudo bem. O pacotão já acompanha esse dois e três lugares, que é muito confortável, a mesa de centro, a cadeira de fechamento e ainda a sala de jantar com quatro cadeiras. Mais o buffet, o quadro de espelho, em total de 12 peças, tá? Quanto? Só 12 de 149 reais. Olha aí, uma boa dica agora para o Dia das Mães, para você presentear e deixar a mamãe bem satisfeita. A promoção é até sexta-feira, de segunda a sábado, das nove até as sete, domingo e feriado, inclusive no feriado do dia primeiro, vai abrir. Dia primeiro de maio, estamos abrindo. Não fecham nunca. Promoção direto, na Avenida Jabaquara, 952 e na Rua Jorge Schmidt, 320, na Lapa. Paralela 12 de outubro, tá? Tá ok. Agora, tem um telefone que a Silvana vai passar para você saber qual a Forest House mais pertinho da sua casa. É 813-8525. 813-8525 é o telefone da Forest House.